Tum, 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 tum Ai, essa milonga que se alonga em mim Me deu um olho rápido e cumprido pra eu te olhar assim Te ver, ouvindo os trilhos de onde o mundo vem Destrambelhado e louco, treia, transformar os troços Ai, essa milonga um milongo tem Quando milongueiro curo a alma de alguém Porque sem ser milongas canto o que convém Palavra por palavra é tudo o que eu acho Ai milongueita minha, o que é que tu tem? Que poder me prende a linha do teu vai e vem Te sinto nas minhas veias e me sinto bem Pois faz meu coração bordão, vai clar teu compasso Ai essa milonga que se alonga em mim Me deu um olho rápido e comprido pra eu te olhar assim Te ver ouvi nos trilhos de onde o mundo vem Estrambelado e louco o trem a transformar os troços Ai essa milonga, o milongo tem Quando milongueiro curo a alma de alguém Porque sem ser milongas canto o que convém Palavra por palavra é tudo o que eu acho Ai milongueita minha, o que é que tu tem? Que poder me prende a linha do teu vai e vem Te sinto nas minhas veias e me sinto bem Pois faz meu coração bordão, vai clar teu compasso Tum, 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 tum Tum, tum, tum...